Aqui está a minha obra de arte de hoje, tudo lavadinho. Vamos ver se já está assim. Conhecer os equipamentos, conhecer os produtos e se aventurar. Vai exercitando, fazendo, para ir aprendendo. Até chegar na proporção ideal de produto, de roupa e de água. Fazer as coisas do dia a dia, mostrando para vocês, filmando. Estou com a Sony EV10, uma lenta de 23mm, da Viotrox. Estou com o microfone da 5 e estou gravando em S-Log 2. Peguei agora o tripé, o tripé da PioTec. É sensacional. E filmando coisas do dia a dia, para dar qualidade ao conteúdo que a gente faz. E sempre trazendo alguma coisa, uma informação importante para você. E olha que interessante. Estou controlando aqui pelo celular, esse Luxio. Eu, como gravo sozinho, eu sempre preciso ter alguma coisa prática. Então, eu controlo as luzes aqui, vou diminuir pelo celular. Aí, à medida que eu vou necessitando de mais luz ou menos luz, eu vou fazendo a mudança da intensidade, por aqui. Posso mudar também a tonalidade da luz. Mais frio, mais quente, olha. Dá para perceber aí? Posso colocar cores também, olha. Se eu quiser colocar um azul aqui, um verde. Olha só, que interessante, né? Vamos botar a cor de prata. Aí. É isso. Conhecer os equipamentos, saber utilizar. Eu vou fazer bastante conteúdo de audiovisual, falando sobre esse hobby que eu desenvolvi, que eu descobri, desenvolvi, que me traz alegria. Eu tenho falado isso em alguns vídeos, que você precisa descobrir o que te dá prazer, o que dá felicidade. E aí, buscar a realizar isso, a praticar, para poder cada vez mais você se sentir feliz. Aonde eu estou, eu levo minha câmera, eu levo os meus equipamentos, e à medida do possível, eu faço esses conteúdos, eu edito no computador, e assim a minha vida vai tendo mais qualidade de vida. A gente fala tanto isso, como que você agrega qualidade de vida na sua vida. É fazer uma coisa que você gosta, que te dão prazer. Depois que eu descobri que o Pão Torrado é excelente para a saúde, eu faço constantemente, lá em casa a minha esposa faz, e eu aqui também faço. Então vamos lá, pega os pães, pega os pães, passa a pão manteiga e toque na sua airfryer. É excelente para a saúde. O Pão Torrado é limino o glúten e a ação do carboidrato. Ele é excelente para a saúde. E aí, ó, só para mostrar para vocês, o almoço todo tecnológico. O arroz feito ali no meio com ondas. Aqui o bife já feito na airfryer. E agora eu vou ver se o ovo, olha só, gente. Olha o ovo. Coloquei numa xícara, você põe um pouco de azeite ali dentro, põe o ovo, tempera o ovo do jeito que você quiser, e ele vai assado aí. Já fez isso uma vez? Como eu untei a xícara que eu coloquei na airfryer, saiu inteirinho o ovo, ó. Olha como ele está por dentro. Top, né? Aí, prato feito, montado, eu tudo que preparei aqui. Lavei, passei, cozinhei. Ah, ah!